Fala pessoal, beleza? Estou trazendo esse vídeo aqui para falar com vocês a respeito do Zap Fácil, tá? Se você entrou nesse vídeo aí querendo saber mais informações sobre o Zap Fácil, fica comigo aqui até o final do vídeo porque aqui eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre ele, tá? Muita gente aí está querendo saber se realmente funciona, se vale a pena adquirir essa ferramenta, então fica aí comigo que eu vou te falar tudo aqui agora, tá? Vou trazer o meu depoimento aqui. Além disso, eu vou trazer para vocês dois alertas muito importantes, inclusive um deles é para que você não venha cá em golpes e não venha perder o seu dinheiro com o Zap Fácil, tá bom pessoal? Eu já vou adiantar para vocês que o link do site oficial do Zap Fácil eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Eu quero pedir perdão aqui pelo ambiente, pelo lugar onde eu estou, mas eu estou gravando muito rápido aqui, eu estou na casa da minha mãe e eu estou gravando aqui rapidinho para vocês para poder passar isso aqui, porque amanhã eu tenho que fazer outras coisas, eu não vou conseguir gravar esse vídeo depois, então eu tenho que passar agora. Então vamos lá pessoal, primeiro eu vou falar para vocês como que eu conheci o Zap Fácil. E eu conheci o Zap Fácil através de um amigo, tá? Um amigo meu me recomendou, tá? E por quê? Então pessoal, eu tenho alguns negócios, né? E dentro desse negócio, eu precisava atender muito o cliente. E eu comecei ali a usar o WhatsApp, né? E o WhatsApp é muito bom para você mexer, para você usar, só que o que é que acontece? No começo, quando você tem ali uma gama de clientes pequena, você consegue fazer o atendimento deles, tranquilamente. Vem um, você conversa, vem outro, você conversa, você vai conversando, tá? Só que quando vai aumentando os clientes, fica mais difícil para você atender. Aí o que é que eu fiz? Quando eu ganhei mais clientes, né? Através do WhatsApp ali, eu contatei o meu primo, né? E contatei um amigo meu, para ele me ajudar a atender essas pessoas. Porque eu falei para eles ali, eles foram me ajudando. Só que depois disso, pessoal, eu ganhei mais clientes e não consegui dar conta de tudo. Então chega uma hora que você não tem mais controle, aí você perde cliente, né? Você podia fechar o negócio e não fecha. Por quê? Porque tem mensagem, às vezes que você não deu tempo de responder, a pessoa não responde mais. Aquela questão de você disparar várias mensagens, para uns vai, para outros não vai. Então isso aí estava me complicando dos meus negócios, né? Aí eu comecei a pesquisar algum outro tipo de ferramenta, cheguei a usar algumas, mas nada assim muito eficaz. Aí teve um dia que eu fui na casa do amigo meu, e conversando com ele justamente sobre esse problema que eu estou falando aqui para vocês, ele falou comigo a respeito do ZapFácil. Ele falou para mim que estava usando, para ele estava funcionando muito bem, ele estava conseguindo atender muitas pessoas, estava conseguindo mandar mensagem disparada para todo mundo, tranquilamente, porque ele também tem um negocinho, né? Aí eu falei para ele como é que eu fazia para adquirir isso aí, porque quando ele foi me explicando ali, eu fiquei doido, ele falou para mim que o acesso vinha pelo e-mail, era um infoproduto, né? Eu recebia e podia estar ali automatizando tudo, trabalhando tudo de forma automática, né? Como se fosse um cliente, como se fosse um funcionário, cliente não, funcionário, né? Aí eu fiquei doido, eu falei para ele como é que eu faço para adquirir isso aí, né? Aí ele me mandou o site oficial, que é o que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo para vocês, e falou para mim o seguinte, falou que eu ia configurar tudinho certinho, ia vir para mim, era só colocar um e-mail lá, válido, né? Esse e-mail ia vir para mim, aí ia vir tudo através do e-mail e ali dentro eu acesso, ali dentro vem todo o controle da ferramenta, né? E pessoal, para mim está funcionando demais, tá? Salvou a minha vida essa ferramenta, porque hoje em dia eu trabalho e consigo trabalhar de forma automatizada, né? Então para mim está me ajudando muito nos meus negócios, estou começando aí no ramo de empreendedorismo, mas para mim já está funcionando, eu já tenho potenciais clientes, né? Então eu falo com muitas pessoas e sem essa ferramenta eu não ia conseguir, tá? É uma ferramenta muito boa, tá? Tem a questão do chatbot, você mandar várias mensagens para todo mundo, né? Então vale muito a pena, pessoal, se você está precisando aí dessa ferramenta, está querendo saber se funciona, se vale, vale, salvou a minha vida, tá? Só que o que acontece? Eu tenho dois alertas aqui para dar para vocês, que é o seguinte, tá? O primeiro, a questão do site oficial, essa ferramenta só é vendida no site oficial do Zapfácil, não é vendida em nenhum outro lugar, você tem que tomar cuidado com isso, por quê? Como está tendo bastante demanda dessa ferramenta, muita gente está fazendo o quê? Está pegando determinados sites, né? E clonando páginas para quê? Está dando golpe nas pessoas, então toma cuidado com isso, porque o Zapfácil só é vendido através do site oficial, eu vou deixar para você. No primeiro comentário fixado e no link aqui embaixo, o site oficial do Zapfácil para chegar para você certinho, tá? E o segundo alerta que eu tenho para dar para vocês, pessoal, é o seguinte, para você estar adquirindo essa ferramenta, tem dois tipos de planos, tá? Tem o plano anual e o plano mensal. E o que acontece? Qual adquirir? Qual é o melhor? Então, eu quando vi meu amigo tendo os resultados que ele estava tendo, e que estava ajudando lá nos negócios dele, eu já comprei de cara um plano anual, tá? Eu paguei um determinado valor para não ter que ficar pagando mensal. Mas tem também o valor mensal, que você pode estar pagando ali, mas aí todo mês você vai lá e paga, tá? Então, tem essas duas opções aí para você fazer. Aí você vê o que fica melhor para você. Como todo mundo gosta de testar as coisas, se você quiser só testar o Zapfácil para ver se ele realmente vai valer a pena para você, aí o ideal é você fazer um plano mensal, tá? Porque aí se você não gostar, você pode não pagar mais e não continuar. Agora, se você for uma pessoa aí que já está certa e quer usar o Zapfácil, pega o plano anual para você não ter que ficar pagando por mim, tá? Eu, para mim, olha, eu já fui de cara já no que eu precisar, porque eu já vi como funcionava a ferramenta lá com o meu amigo. E, olha, adorei. Para mim, vale muito a pena e recomendo demais, tá bom? Então, vale a pena, vale a pena sim. Só tenha em mente aí essa questão do site oficial, tá? Como eu falei, você vai receber através de seu e-mail, tá? Você vai tirar um tempinho para configurar lá dentro, existe um tudinho como é que você configura e depois fica tudo no automático, pessoal. Basicamente é isso aí, tá bom? Então, um forte abraço aí para vocês, para quem for usar a ferramenta aí, um bom uso e sucesso aí nos seus negócios. Tchau, tchau. Tchau.